Olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não acompanha aqui o canal, meu nome é Pedro, eu sou formado em Economia, estudo a matéria de forma autodidata há mais ou menos 5 anos, li vários livros e artigos acadêmicos de autores da Escola Austríaca de Economia e eu considero a minha principal influência no meu pensamento econômico, seguida da Escola Neoclássica e seus modelos microeconômicos. Minha monografia, cujo tema foi a desindustrialização no Brasil, se baseou na teoria do capital do Reich e no modelo de crescimento do solo. Cara, só de Ludwig von Mises eu li Caos Planejado, Teoria e História, Ensaio, Cálculo Econômico sobre o Socialismo, Tear of Money and Credit, Fundamento Último da Ciência Econômica, Governo Onipotente, as infames transcrições de palestra como Seis Lições, Mentalidade Anticapitalista e por aí vai, sobre dinheiro e inflação e artigos sobre assuntos variados, né? Como, por exemplo, o papel da expectativa na teoria austríaca dos ciclos econômicos, que é um artigo do Mises. E aqui no meu canal eu sempre critiquei bastante a postura da academia brasileira, né? De se basear ao fazer críticas não na fonte primária, mas em inscritos de história do pensamento econômico, fontes secundárias, fontes críticas, né? E não nas fontes primárias, né? E que podem fazer espantalhos, né? Eu descobri que existem resumos escolares também sobre o Mises na internet. E pela minha experiência com resumos escolares na internet, principalmente em relação à filosofia, autores como Aristóteles, Platão, que são autores que eu leio, eu vejo que os resumos muitas vezes fazem distorções ao criticar, ao criticar não, ao simplificar excessivamente, ou usar uma chave de leitura iluminista para as coisas, como, por exemplo, interpretar Platão como idealista e Aristóteles como empirista, né? Quando na realidade ambos eram realistas, né? Platão era realista extremo, que acreditava que as formas suprassensíveis existiam antes das coisas, com as coisas participando nelas, nas coisas e nos conceitos que são formulados, né? No anterem, rei e posterem. Já o Aristóteles só acreditava realmente que elas estavam nas coisas e eram abstraídas por meio dos conceitos. Então, tanto Aristóteles quanto Platão, eles têm um viés realista que não faz sentido você separar a empiria de raciocínio teorético, né? Então, isso é um dos grandes exemplos, muitas contribuições que tem no Platão participam, né, fazem parte, quer dizer, do sistema aristotélico, da sistematização aristotélica e por aí vai. Então, existem, eu sei que existem problemas em resumos escolares, especialmente resumos escolares para o Enem, que cobram conteúdo de uma determinada maneira, que às vezes não é nem culpa do professor. Então, também não é culpa do professor, às vezes que ele tem que ensinar errado, mas faz parte do programa, né? Então, eu vim fazer um experimento social de analisar esses resumos escolares, estudantis e se couber ter críticas ou elogios, até mesmo elogios, né? Então, hoje a gente vai analisar resumos sobre o Mises e, posteriormente, posso trazer outros autores, caso haja resumos desse tipo. Eu acho cabível, né? Eu não sou o Fábio Barbieri, eu não sou o Biratã Jorge Óleo, não sou o Ricardo Feijó, eu não sou o Antônio Miller, não sou a Mariana Piaia e nem o Fernando Urrich, eu não tenho doutorado como o Feijó, o Barbieri e o Yolio e tal, nem o Antônio Miller, nem sou uma grande referência de escola austríaca no Brasil, como essa galera que eu citei, sendo principalmente os mais antigos doutores em economia, e no caso do Feijó até de física, né? Mas eu sou formado em economia, eu leio livros dessa escola de pensamento há anos, e acho que é um tipo de conteúdo interessante de trazer, né? Vulgo fácil para o Pai Farmar View, né? Brincadeira, amigo. Mas me digam vocês, qualquer erro que ocorre ao longo desse hack, tinha de minha total responsabilidade, lembrando que eu faço parte da Trupe, que é uma comunidade de estudiosos, da obra dos autores da escola austríaca, de pessoas que estudam, vários autores diferentes da escola de pensamento, vários artigos, também estudam filosofia, e outras ciências, não apenas a ciência econômica, né? Então, assim, qualquer erro, qualquer groselha que eu falar, a correção vai vir rápido e sem massagem, né? Portanto, se atentem aos comentários, que podem vir até correções da minha parte, não apenas dessa turma aí, beleza? Então é isso, eu vou ligar aqui o... o YouTube, o Boga. Aí a gente vai começar. O primeiro resumo é o do Brasil Escola, tá? Nossa, só baixar um pouco aqui, que tá muito alto pra mim, cara. Deixa eu ver se tá ok aqui. Eu vou montar meu microfone e quando eu fizer pausa, eu faço comentário. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje eu vou falar de um teórico, de um pensador que, na verdade, é um economista. A formação dele, ele não é em filosofia, mas ele acaba desenvolvendo uma espécie de filosofia da economia porque ele vai desenvolver os fundamentos, ele participa da filosofia da economia na medida em que ele desenvolve fundamentos para uma teoria econômica e este pensador é Ludwig von Mises. Deixa eu desmutar aqui rapidão, que eu só quero ver um negócio. Vou diminuir aqui pelo meu fone mesmo e aí eu vejo como aparece aqui no OBS. Eu vou voltar rapidinho pra ver o que eu falo. Um dos main... A formação dele, ele não é em filosofia, mas ele acaba desenvolvendo uma espécie de filosofia da economia porque ele vai desenvolver os fundamentos, ele participa da filosofia da economia na medida em que ele desenvolve fundamentos para uma teoria econômica. Olha, a formação filosófica do Mises é um mistério, né? Alguns dizem que ele é neocantiano porque no sistema dele, nossa, humana, ele parece fazer uma análise epistemológica neocantiana, ele também chegou a estudar ciências naturais, física, etc. Eu não sei até que ponto ele estuda filosofia, talvez de maneira autodidata, então é difícil dizer. E este pensador é Ludwig von Mises, um dos membros ali da Escola Austríaca de Economia, que tem sido resgatado, muito revisitado agora recentemente, que tem sido redescoberto e ele acaba movimentando aqui alguns estudos, o interesse de uma visão sobre a economia, até mesmo para estabelecer uma outra visão sobre a economia tradicional. Galera, antes de passar para a nossa videoaula, você já sabe, deixa o seu like aqui, o conteúdo está bacana, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, se você estiver chegando... Mano, acho que eu já assisti esse vídeo uma vez, mano. Ative o sininho... Não sei. É para receber notificações quando a gente postar um conteúdo aqui. Vamos lá? Pessoal, este é Ludwig Adler von Mises. É um economista da Escola Austríaca de Economia. Não teve correção nenhuma até agora, foi só uma frescura com a pronúncia. Ele é considerado um economista de uma visão heterodoxa no século XX, por isso que ele, durante algum tempo ali no século XX, ele não aparece muito nos... Só fazer um esclarecimento, tá? Aqui na economia a gente tem várias visões de economia. A ortodoxia é aquilo que é conhecido como as doutrinas que são, assim, mais difundidas na academia, que são mais aceitas como correta pela academia de ciências econômicas, enquanto as heterodoxas são as que não são tão aceitas. Essa é a única divergência de verdade entre ortodoxia e heterodoxia. Geralmente se coloca os heterodoxos como caras que defendem intervencionismo, defendem políticas econômicas, assim como congelamento de preços, como emissão monetária pra gerar desenvolvimento econômico, como é no caso do desenvolvimentismo e tudo mais. E a Escola Austríaca de Economia é categorizada como heterodoxa porque ela tem divergências metodológicas em relação à economia ortodoxa. Eu explico isso na playlist sobre a Escola Austríaca de Economia aqui no canal e em outros vídeos também falando sobre metodologia, complexidade econômica e por aí vai. ...debate sobre economia. Então ele volta a ser revisitado a partir de um momento, assim, ele volta a ser redescoberto, inclusive por conta da Escola de Chicago que segue um pouco daquela tradição deixada pela Escola Austríaca de Economia e aí ele volta a ser redescutido e tal, mas isso... Peraí, ele falou Escola de Chicago, perdão, estava respondendo meu pai... ...da Escola de Chicago que segue um descoberto, inclusive por conta da Escola de Chicago que segue um pouco daquela tradição deixada pela Escola Austríaca de Economia. Nem um pouco, assim, não tem relação nenhuma. Escola de Chicago com a Escola Austríaca são completamente divergentes, tá? Principalmente se pegar, tipo, Frank Knight, acho que ele debatia com o Bombaver, que eles tinham teorias concorrentes do Capital, enfim, mano, que ele é o fundador da Escola de Chicago, o Milton Friedman também, ele tem divergências metodológicas muito grandes em relação à Escola Monetarista. O máximo que tem de convergência, assim, em termos de conclusão, mas todo raciocínio, é tudo completamente diferente, cara. No máximo, o Nises faz elogios às várias versões da TQM no Tier of Money and Credit, mas, assim, é o máximo de similaridade que tem. Ou eles estavam juntos na sociedade monteleira. E aí, ele volta a ser rediscutido e tal, mas isso na segunda metade do século XX. Ele teve uma certa participação, né, dentro dessa economia austríaca, dessa Escola Austríaca de Economia, e ele esteve muito próximo do filósofo Karl Popper, né, o filósofo da ciência que... Esse daí é o Hayek, não é o Mises, que foi próximo ao Popper. A princípio, ele, no início de sua vida, ele foi socialista, mas depois ele aproxima uma certa, engata uma certa amizade com o Mises e... Ah, ele tá falando do Hayek, então eu fiquei confuso. Tem alguma produção juntos, assim? Na verdade, o Hayek, ele teve contato com o argumento do Mises sobre o cálculo econômico sobre o socialismo. Ele concordava com os argumentos do Mises, mas ele não estava satisfeito com a explicação do Mises. Esse é o Hayek, não é o Popper, né? Não sei o que ele falou, acho que talvez eu tenha ouvido errado mesmo. Um intercâmbio de ideias interessantes, né, o Mises, apesar de estar nessa economia, de não ser, por formação, um filósofo, ele acaba, por vezes, se aproximando da filosofia. Então, apesar também de não ser tão estudado, assim, pelo menos no âmbito acadêmico, dentro da filosofia, eu acho que ele fica mais no campo da economia mesmo, das ciências econômicas. Bom, o Ludwig Mises, o Mises, ele é um dos grandes fundamentos... Mais ou menos, né? Na verdade, não se tem muito conhecimento do grau que ele estudou filosofia, provavelmente de maneira autodidata. Os argumentadores da Escola Austríaca de Economia ele propõe o entendimento... Mas se fosse, né, tipo, os escritos metodológicos no Mises é bem visível que ele tem um estudo de filosofia. Pô, mano, dá pra pausar a gravação no OBS? Eu acho que eu vou pausar, já vem. Bom, vamos meter bala. Deixa eu ver quanto falta pra finalizar. Falta uns seis minutos. Vamos botar tudo aí, isso. Eu vou pausando. O argumento das funções econômicas a partir de um negócio que ele chamou de praxeologia, que, na verdade, permite, inclusive, uma análise das estruturas sociais. Segundo o Mises... Inclusive, vocês podem visualizar mais na aula sobre a Escola Austríaca que nós temos aqui no nosso canal. Segundo o Mises... O que é a praxeologia, né? Defina a praxeologia pra nós. Nós temos, então, fundamentos para a sociedade que parte do princípio de que a liberdade econômica ela é fundamental para que haja a liberdade social. Olha, o Mises realmente fala isso, mas isso daí não é premissa, não. Isso daí tá mais pra... uma das conclusões conclusões relacionadas ao individualismo metodológico, ao ser humano enfrentar trade-offs, toda decisão do ser humano envolver um aspecto econômico, mas não uma premissa. A praxeologia é a ciência geral, o estudo geral da sua humana, o estudo geral da praxis, a ciência teorética da praxis, né? Que ela mostra como os seres humanos se relacionam em sociedade baseado nos fundamentos, na estrutura geral, no arquétipo geral da ação humana, né? Que é basicamente o que o Aristóteles e o Platão falam, que o ser humano pega, utiliza meios para a consecução de fins, né? O Aristóteles foca um pouco mais nisso, né? O Platão não desenvolve tanto quanto o Aristóteles, né? Então, esse é o arquétipo da ação humana, né? Que você utiliza meios para a consecução de objetivos humanos. Ou seja, não existe liberdade social, não existe... Lógico que tem muito mais outras coisas também, tem outras deduções, análise na ciência econômica e tudo mais, por aí vai. Mas a praxeologia é um framework geral para a análise do comportamento humano que possui uma consciência individual, né? Existe a liberdade individual, liberdade do indivíduo, né? Ou mesmo a liberdade daquele corpo social ali, se não tiver uma liberdade econômica individual, né? Então, para que a sociedade funcione, para que as instâncias democráticas, inclusive, funcionem, é preciso essa liberdade do funcionamento do mercado ali, né? Aquela questão que já era levantada desde o... Não, mas a liberdade econômica, ela precede a liberdade do mercado, né? O fundamento da liberdade do mercado. O liberalismo clássico que é o... E não o contrário. O livre mercado. Mises parte seus estudos, né? Utilizando o método paraxeológico ali para estabelecer uma espécie de economia monetária, né? O fundamento da economia a partir da compreensão ali da moeda mesmo, a economia a partir da moeda, né? Dos valores de troca e tal, dos valores atribuídos. Não, então, o teorema da regressão do Mises explica como da troca direta surge a troca indireta para solucionar a necessidade lá, né? Da ausência da multa coincidência de desejos, que é justamente o que está nos manuais também de economia monetária de maneira geral. Mas a praxeologia, ela não serve para explicar só a origem monetária. A praxeologia é um paradigma, né? É um ferramental analítico do comportamento humano. Tanto em âmbito apenas com as coisas que ele aloca para atingir seus objetivos, quanto com outras pessoas. E ele fundamenta uma crítica ao socialismo que está aqui amparada na questão da economia planejada, né? Do que ele chamou... Mas socialismo é economia planejada? De uma fundamentação dessa economia planejada. Porque tem justamente a questão do problema do cálculo econômico no meio. Essa economia planejada, economia planificada, proposta da economia socialista, segundo o Mises... Cara, parece eu apresentando o projeto na IBM quando eu não sabia nada do que eu tinha pesquisado, estava enrolando. Existe. Ela é errada porque ela está estabelecendo ali as funções econômicas, as questões, né? A questão do trabalho, do valor, e não deixa espaço para a liberdade econômica. Não, isso não é o problema do cálculo econômico sobre o socialismo, velho. O argumento do cálculo econômico sobre o socialismo é que sem preços de mercado, que são nada mais do que manifestações de preferência, preferências demonstradas dos indivíduos, você não consegue determinar a hierarquia de prioridades de produção e o custo relativo de empregos diferentes de bens de capital. Esse é o problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Isso se dá especialmente quando você não tem preço de mercado para os fatores de produção que expressem a projeção do valor baseado no mercado de bens de consumo que mostre os custos de oportunidade para você saber a maneira mais valorada pela sociedade, em média, do emprego desses bens de capital para o atendimento do maior número de pessoas possível. O desgaste relativo dos bens de capital que pode ser empregado até o ponto máximo, como, por exemplo, é mostrado no modelo do Robert Sol, que o emprego do capital no ponto estacionário seria no qual o investimento se iguala à taxa de reposição do capital, depreciação do capital. É esse cálculo econômico que ele está falando. Não é simplesmente ah, não, porque você está focando no valor e não está pensando em preferências não tem nada a ver. Não é isso. É um problema epistemológico de determinação da hierarquia de prioridade de produção quando as preferências dos indivíduos não são agregáveis. E que você não tem a capacidade de mapear essas preferências porque elas mudam conforme o próprio conhecimento humano muda, conforme as próprias necessidades das pessoas são supridas e por aí vai. Também não abre espaço para inventividade para criação tecnológica, por questões institucionais que também barram o progresso econômico, mas o problema do cálculo econômico sobre o socialismo é essencialmente o problema da incapacidade de determinar custos de oportunidade em um quanto, em cifras, não precisam ser monetários, mas em termos quantitativos, que realmente reflitam a hierarquia do que é mais necessário produzir naquele momento com a restrição de recursos. Então, assim, não é isso o cálculo econômico sobre o socialismo. liberdade da iniciativa privada. Ora, não sei se vocês perceberam, mas a escola austríaca de economia é liberal. Ela é uma dessas vertentes liberais do século XX, então ela está, inclusive, indo além do que era aquele liberalismo clássico do Adam Smith, a ideia aqui da escola austríaca e depois a escola de Chicago. É justamente estabelecer novas diretrizes para um liberalismo econômico possível no século XX. Inclusive, eles intensificam, eles radicalizam ainda mais... não em termos de teoria econômica. Se a gente for comparar com os teóricos liberais do século XIX, a questão aqui é que essa economia planificada, segundo eles, ela não abria espaço para a possibilidade do livre mercado. Então, a gente... Mano, por definição, o livre mercado é incompatível com a economia planificada. Ele está chapando de linguiça também, né, ou esse vídeo aqui. Eu achei... Olha, eu esperava que vídeos resumos de escola de pensamento econômico fossem ruins, tá? Mas eu não esperava que fosse nesse nível, cara. A gente percebe que eles estão trabalhando com o livre mercado, com a ideia de livre mercado, ou seja, que a economia, ela deve ter liberdade para se regulamentar, e com isso... Isso é uma proposição normativa, tá? A questão do livre mercado na escola austríaca é puramente conclusão de raciocínios. Eles estão estabelecendo novas bases para o liberalismo no século XX. segundo o Mises, os erros principais ali de uma economia socialista e de qualquer economia que não adere a essa questão que eu vou dizer agora é justamente a falta de liberdade de regulamentação para os bancos. Na verdade, a regulamentação em cima dos bancos é uma regulamentação que vem de fora. Então, para o Mises, a regulamentação dos bancos ela deve se dar ali na livre concorrência entre os bancos, por exemplo. Então, você deve ter bancos que coexistam em um número abundante, que não tenha regulação forte do Estado. Tudo isso daqui tem um porquê, tá? Só pontuando, tá? Tipo, não é uma escola de opiniões, é uma escola de pensamento econômico, né? Agora, você colocar as conclusões como características fundamentais da escola de pensamento é foda. Caralho, mano. Caralho. O povo não lê na fonte primária mesmo. Porque, segundo essa economia, segundo as análises praxeológicas, na verdade, você teria ali um sistema que se regularia a partir dessa possibilidade de concorrência, né? É meio que aquela ideia lá do liberalismo clássico do laissez-faire, né? Não é essa a explicação, cara. A questão é que é o seguinte, quando não existe, quando existe o monopólio do sistema bancário, né? você cria uma possibilidade de aumentar a emissão de moeda, né? E aí, aumentar a emissão de moeda de maneira centralizada, de maneira irresponsável, na qual, numa competição ou num padrão ouro da vida, você seria restrito, tanto pela perda de valor relativo da moeda, que as pessoas migrariam pra moeda boa, né? Que eu acho que era a lei de Gresson. E no caso do Banco Central, quando ele faz política monetária expulsionista, ele vai gerar, através, isso é um argumento mega complexo, tá? Da Escola Estratégica de Economia, que eu também explico no canal, e também é o tema, e também é o que eu uso na minha monografia, que é a Teoria do Capital, você vai gerar uma distorção na estrutura sequencial de produção, e essa distorção vai levar a um emprego de bens de capital acima do nível do excedente de produção sobre consumo que permite a construção desse bens de capital. Esse é o argumento, assim, parte dele, tá? Então, assim, tudo tem um porquê na Escola Estratégica de Economia, tá? Não tem esse negócio de, ah, não, porque nós somos liberais aqui, essa nossa doutrina, essas são nossas opiniões, é assim que funciona uma escola de pensamento econômico, tá? Nem de livre mercado, nem contra o livre mercado. Você tem ali a própria concorrência como aquele ato regulador, então, se você tem muitos bancos concorrendo, as pessoas tendem a procurar os que oferecem mais benefícios, taxa de juros menor, né? Então, os outros que não oferecem benefícios, que tem uma taxa de juros maior, que tem ali... A taxa de juros, segundo a Escola Austríaca de Economia, especialmente Mises, ela é determinada pela poupança real. E pro Mises, né? Pro Mises e pra quem defende a teoria de preferência temporal pura, ela é determinada em última análise pelo resultante de mercado das preferências entre consumo presente e consumo futuro individuais, tá? E isso também pode ser muito bem mostrado pelo mercado de loanable funds no modelo neoclássico de microeconomia que você analisa o mercado de fundos emprestáveis, né? Porque basicamente a oferta de poupança seria o acidente da produção sobre o consumo e também uma oferta de fundos monetários e do lado a demanda por investimentos que vem justamente das pessoas que têm uma maior preferência temporal que querem pegar esses bens emprestados seja pra consumo ou pra investimento na cadeia de produção e aí o equilíbrio desse mercado que tende a um equilíbrio no caso da escola austríaca esse equilíbrio seria a resultante de mercado dessas interações de preferências temporais mais ou menos intensas então as mais intensas estariam do lado do demandante as menos intensas estariam do lado do ofertante e que vai cobrar uma taxa de juros que mais ou menos reflete essa essa razão que equilibra a disposição a ofertar dos poupadores e a disposição a pagar dos tomadores de empréstimo problemas vícios na sua composição eles tendem a desaparecer do mercado porque o mercado acaba não comportando esse tipo de empresa e assim começa com os bancos mas nessa economia o mesmo vale para as outras empresas também você tem dentro de uma economia liberal isso você tem essa ideia de uma autorregulação econômica esses são os princípios dessa fundamentação de uma economia do mercado uma economia que se fundamente pelo que? pelo próprio mercado que não tem interferência de governo que não tem interferência do estado compondo leis que vão sufocar ali de algum modo a iniciativa privada então a iniciativa privada ela deve ter sua autonomia garantida para agir e se regular ali a sua maneira bom pessoal por hoje é só essa foi uma aula introdutória sobre carai o problema não é ser introdutório cara o problema é expor o negócio errado tem aqui por exemplo também tem um da filosofia total professor Anderson esse daqui eu vou deixar para depois eu fazer esse vídeo em partes só colocar aqui só vamos dar uma olhada na lousa dele porque eu já cheguei a olhar a lousa dele Anderson Pinho beleza Mises deixa eu ver o que ele vai falar deixa eu ver se aparece aqui esquerda eu não entendi direito Kalmanger Bombaver que é uma linha temporal obras que não tem em português infelizmente o socialismo foi traduzido ação humana boas obras para serem enumeradas interessante para o pessoal dar uma lida nas fontes primárias defendi liberalismo irrestrito puta que pariu o pessoal acha que livre mercado liberalismo é a mesma coisa mas liberalismo é basicamente as doutrinas do iluminismo que são doutrinas revolucionárias e que querem basicamente liberdade propriedade e fraternidade são os princípios do liberalismo liberdade igualdade fraternidade e tal e existem várias formas de liberalismo e o que é conhecido como liberalismo econômico é uma ideia antiga anterior ao liberalismo que é chamada de livre mercado que era defendida por padres escolásticos enfim é que ele está falando assim que o Mises é um liberal radical porque ele ainda defendia livre mercado puro numa época em que o pessoal que se denominava liberal já estava indo para o intervencionismo enfim núcleo teórico individualismo metodológico etimologicamente está correto escrever assim praxeologia mas eu prefiro o método tradicional com E que não está de todo errado mas é ação tempo e conhecimento são os pilares da escola austríaca aprendizado evolutivo não tão forte no Mises mas também é um dos pilares deixa eu ver aqui prosperidade livre mercado divisão do trabalho investimento privado enfim não sei se dá pra ver acho que ele está no meio aqui deixa eu ver se vai aparecer aqui o que está escrito aqui do lado crítica sociológica filosófica econômica filosófica ele critica né a cosmovisão marxista é sociológica eu não sei especificamente em que âmbito mano eu acho que não é mais uma crítica econômica mesmo cálculo de custos benefícios não está tão não está tão errado né só ver aqui que ele vai falar de banco central banco central taxa de juros preço do dinheiro não é essa definição austríaca de taxa de juros taxa de juros é fundamentada pela preferência temporal seria basicamente a razão entre os bens presentes a razão entre o valor médio de mercado dos bens presentes e dos bens futuros e a razão entre bens de capital em diferentes etapas em relação ao bem de consumo final né sistema de reservas fracionárias eu não sei o que que eu vou falar sobre isso mas claro nós somos críticos em relação a isso aqui ele deve estar falando da teoria dos ciclos econômicos que também não aparentemente não está indo na essência da parada para o Mises também a teoria austríaca dos ciclos econômicos ela não é tão integrada com a teoria do capital enquanto o Hayek ela tem algumas críticas aí interessantes que ela está principalmente expressa no termo money and credit mas eu vou ser bem honesto para você que eu sou muito Hayek na teoria dos ciclos econômicos então é difícil eu realmente lembrar qual que era a taça Misesiana entendeu eu tive uma discussão outra vez com um amigo meu e aí ele estava criticando a Misesiana eu falei mano mas eu não uso esse argumento esse não é meu fundamento para a taça na verdade meu fundamento é teoria do capital não sei o que eu falei é mas é Hayek no hard então eu não vou saber corrigir 100% isso daqui vamos ver o que tem aqui embaixo praticava intervenção do governo destrói o mercado não sei muito bem de onde ele tirou isso na verdade a intervenção do governo distorce a informação que é transmitida no mercado isso é mais do Hayek mas a intervenção do governo o Mises acredita que tem um sleeper slope assim como o Hayek porque o fracasso de uma intervenção gera demanda social por outra intervenção isso daqui é mais sentido de ciência política aumento de salário afeto do meu detalhe gastos não tem que ver tem que ver a explicação dele mas enfim depois desse do filosofia total tem dois vídeos que o professor Anderson fez eu vou dar uma eu vou dar uma analisada nisso daí eu estou analisando mais pelo pelo mapa que ele fez aqui no quadro no quadro negro no quadro branco beleza então essa daqui vai ser a próxima que a gente vai eu vou fazer esses dois vídeos do professor Anderson aí vai ser a parte dois desse vídeo beleza porque agora tem jogo no meu time aí eu quero aproveitar beleza então forte abraço se vocês gostaram desse tipo de conteúdo não deixem de dar um feedback nos comentários dá like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus eu vou orar pela salvação da sua alma forte abraço tchau 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 tchau